5 motivos para visitar Gramado na baixa temporada. Quer vir para Gramado e tu não sabe qual a melhor época para vir? Não te preocupa, pelo menos na baixa temporada tu vai saber quais são os melhores motivos que vão te fazer visitar Gramado. Então editor, solta a vinheta que aqui tem gente que vai vir para a baixa temporada em Gramado. Primeiro motivo, a tranquilidade. Quando a gente fala de Gramado, turismo é uma cidade que define muito bem. Ela é uma das principais, é a principal economia da cidade. Gramado é uma cidade turística o ano inteiro, mas existem épocas em que ela está mais cheia do que outras. Isso é, nas altas temporadas de inverno, que é de julho a agosto e do Natal Luz, que é do final de novembro até o final de janeiro. O resto é baixa temporada e a ideia é eu te mostrar aqui os motivos que vão te fazer vir fora da alta temporada para que tu possa ter mais tranquilidade, tá? A cidade vai ter muito menos gente para poder disputar filas, agendamentos, parques, passeios, restaurantes, pontos turísticos para tirar foto, então tu vai poder tirar foto aqui com muito mais tranquilidade. Vai ter muito menos gente disputando tudo contigo. Segundo motivo, chega aí bem pertinho que eu vou te falar. Tem um segredo que eles não querem que eu te conte, mas quem avisa amigo é. A baixa temporada em Gramado é muito mais barata e existem vários motivos para que isso aconteça, tá? O primeiro motivo é porque não tem uma série de eventos grandiosos que Gramado acaba fazendo, como a Páscoa e principalmente o Natal Luz. Então tu vai estar em uma temporada que não tem grandes eventos e que não tem grandes fluxos de pessoas. O segundo motivo é, pelo fato de não ter um grande fluxo de pessoas, eles estão em baixa, tem muito menos gente para atender e para poder atender mais pessoas, atrair mais pessoas, uma das melhores estratégias que os restaurantes utilizam é baixar os preços e disso o laçador de ofertas se entende muito bem. Com os preços mais baixos dos restaurantes, mais os descontos que o laçador de ofertas consegue te oferecer, aí sim meu amigo, aí tu vai economizar de verdade. O terceiro motivo para vir para Gramado em baixa temporada é em relação às fotos. É bem tranquilo de tu ser blogueiro na baixa temporada, diferente de agora. Imagina, hoje eu estou gravando em um dia de semana em alta temporada e já está cheio assim. Imagina uma sexta-feira, num sábado ou num domingo. Como não vai estar abarrotado de gente aqui na igreja São Pedro, no centro de Gramado. Tu vai poder tirar fotos na baixa temporada sem ninguém no fundo. Sabe aquelas fotos que viram piada na internet, viram um meme com um monte de gente atrás, tentando blogueirar, turistando? Então, na baixa temporada isso não vai acontecer porque tu vai estar praticamente sozinho, disputando com um ou dois, três turistas. E tu vai conseguir certamente um ângulo que não fique aparecendo um monte de gente atrás. Quarto motivo, museus e parques e passeios muito mais vazios, tá? É muito legal tu visitar Mundo de Chocolate, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Jardim do Amor, Supercarros. São muitos parques, Sky Glass, Open Park, é muito lugar legal para tu visitar. E na baixa temporada tu vai poder enfrentar muito menos fila para poder curtir a tua experiência. Tudo isso sem praticamente enfrentar fila nenhuma. Olha só que maravilha! Imagina tu poder ir num grande parque, numa das cidades mais turísticas do Brasil, sem enfrentar praticamente fila nenhuma para curtir a experiência. Lembrando sempre que o laçador de ofertas tem desconto para a maioria dos parques, museus e passeios daqui de Gramado. Quinto motivo para visitar Gramado na baixa temporada é o trânsito. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu estou hoje aqui ó, num dia de semana, na alta temporada, não é nem sexta, nem sábado e domingo, e olha o caos que já está aqui e não é nem hora do pico ainda, tá? Então tu imagina Gramado numa alta temporada, na hora do pico, isso aqui vira uma loucura. Imagina tu tentar ir de Gramado para Canela ou voltar de Canela para Gramado. É uma loucura, desesperador, qualquer turista ficar parado dentro do carro uma, duas horas, para tentar ir de um lugar para outro, perdendo tempo, isso aí é desesperador. Então a baixa temporada vai solucionar esse problema para ti. E aí, curtiu o vídeo? Quem tu prefere? Baixa ou alta temporada? Eu quero que tu comente aqui embaixo qual a época do ano que tu prefere mais vir aqui para Gramado. Qual que te encanta mais? Qual que tu prefere mais? Onde tem os eventos que tu mais gosta? Comenta aqui, eu vou querer saber. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, te inscreve no canal e assina o sininho para tu não perder mais nenhum conteúdo que a gente prepara com muito carinho aqui para te ajudar a economizar e aproveitar muito mais a tua viagem para Gramado. Não esquece também de nos seguir lá no Instagram, arroba Lacador de Ofertas. Lá tu vai encontrar muito desconto e muitas dicas para curtir ainda mais a sua viagem para Gramado. Eu te espero de verdade para o nosso próximo vídeo. Tchau.